E aí Natividade, aqui tá pro patrão, que o Iago Souza do Youtube tá chegando hein, é só lançamento bolado Coração tá gelado, a maldade na mente, vários falam a verdade Mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca, o prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero Não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele piquinho Tô namorando a bode, eu sou amante das callbeat Quero que se exploda se o pai está em crise Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Aproveita hoje que eu tô namorando a bode, eu sou amante das callbeat Quero que se exploda se o pai está em crise Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Aproveita hoje, que o Denis tá fácil PH tá fácil, que o pai tá fácil Coração tá gelado, a maldade na mente Vários falam a verdade, mas tu gosta De quem mente, o certo te sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa um desespero Não sou jazmado, Deus vai sossegar Vivo naquele biquinho Esse é o Iago Souza Caralho, a cara Eu sou amante das Cobit Quero que se exploda se o pai está em crise Eu desço em uma, desço em duas, desço em três e desço em quatro Aproveita hoje, que o pai tá fácil Namorando a Budweiser Amante das Cobit Quero que se exploda se o pai está em crise Eu desço em uma, desço em duas, desço em três e desço em quatro Aproveita hoje, que o Denis tá aqui Olha, olha pra eles Moleque futão Bonitinho Cheirosinho Feita novinha